Bom galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça é utilizando o CSGO Polling, beleza galera? Se você utilizar o cupom lá, DNXCSGO, lá dentro do site, você já começa com algumas moedas e você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta e também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real pra tá retirando nenhuma skin, você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo. Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria falar pra vocês, mano, que se caso vocês querem participar do sorteio desse agente da nova operação presa quebrada, o MEC COI, é bem simples, galera, é só você chegar no vídeo deixando o like, deixa o likezão, se inscreva no canal que é muito importante, comenta o número de 1 a 150 pra tá participando do sorteio, claramente tem que deixar o like pra tá participando, beleza rapaziada? Então deixa o like aí no começo. Outra coisa que eu vou recomendar pra vocês é que vocês assistam esse vídeo até o final, porque mano, no final aconteceu um bagulho bem louco, fora que mano, a partida inteira foi sinistra, tá? Então acompanha até o final, comenta o que vocês acharam e vamos lá pro vídeo que tá bem zico. Rapaziada, vamos lá então, é o seguinte, clã, como eu falei pra vocês, CSGO Polygon tá sendo o melhor site pra mim atualmente, eu peguei mais de 2 mil reais de skins em pouco tempo, tá ligado? E aí, quem é aonde, galera? Bora ganhar isso aí que eu tô gravando, hein, que depois nós fazemos a boa, fazemos a boa. Só bora, só bora. Tá gravando, tá gravando, tá em live, hein. Não, live não, live... Ah, então pronto, aí sim, aí dá bom, velho. Vamos lá, rapaziada. Vamos ganhar essa parte daí. Peguei bomba. L, L é avançado. L. Mercado clear. Tô indo L aqui. L é meu. Cuidado, tapete. Fudeu o celular tocando bem na hora do clutch, mano. Como é que faz? Desculpe! Mais um mercado. Tapete marcado. Tapete avançado, gente. Ele mais um. Nossa, esse FG tá on fire, hein, velho. Cê é louco, mano. Nú. Esse FG tá roubadíssimo, rapaziada. Mano, deixa o like no início. Não, não, não. Não quero, não. Faz aquele... Eu não quero. Não quero mouse e ver com nós lá. Não, não quero. Trabalha o jogo. Faz uma ok, cabecinha. Ou vou te flechei errado? Desculpa, vou achar. Tá, mano, tá tudo lá. Nem meio deu a cara, velho. Só vai, só vai. Vai A. Quer dizer, vai B mesmo. Tem B, dois B, três B. Três B? Então recuo, então recuo. Tem um sombra e um bomba ainda. Vou tentar picar ele. Tô indo pelo meio. Pode vai ter arinho. Vem em cima aí, velho. Nossa senhora! Que é isso? Nossa, velho. Não, é porque não deu a cara meia. Eu pensei. É A. Beleza. Rapaz, quase comi o meu canequinho ali. Ah, velho, foi bom, velho. Vamos que você foi lá, chamou mais atenção ainda. É isso aí. Agora, agora eles... Eles forçaram não, né? Não. Eu vou tentar picar nessa aqui, rapaziada. Mano, deixa o likezão. Se inscreva no canal, se você não tá inscrito. E participa dos sorteios também, que tá tendo todo dia aqui no canal, velho. Faz tempo. Faz tempo, né? É, ué. Eu vou tentar picar aqui no canal. Um 35. Tem cabecinha, tá, guys? Acho que eu não vou vender essa esquema aí também, não, velho. Pode deixar ela na frente. Comenta aí. Cabecinha. Boa. Boa. Tô certo. Nice. Marca na passagem aqui. Saiu aqui com a C4. Que dó que você deu, hein? Dê que tinha dois. Marca no código. Já, né? Já, né? Já, né? Já, né? Já, né? O que que você tem? Boa, time. Nice. Perfect, mano. Que execução. Esse jogo tá brilhante, mano. Esse jogo tá brilhante, velho. Se você tá acompanhando aí, galera. Mano, fortalece a dele no like. Se inscreva no canal, se você não tá inscrito. Pra não perder nenhum sorteio, guys. Nenhum sorteio, né? Nenhum vídeo novo no canal. E conteúdo de como ganhar skin, rapaziada. Vocês podem aprender a ganhar skin aqui. Safe do safe, hein, velho. Marca no meio. Liga a miada. Você vai mocar L? Eu imaginei se eu tivesse marcando a liga ali ainda. Eu tava feito da feita. A cabecinha tá aí, né? Não é rush não. Ah, não. Eu tô marcando direitinho. Eu me viro aqui no tapete. Tô voltando. Cheguei aí. Tem outro CT. Vou smocar o L aí pra você passar. Tá smocado. Pode ir, pode ir, pode ir. Mano, tem um CT, eu acho, velho. Tem L. Tinha aqui no B, velho. Pode ir pra caverna, por aí. Planta aí, planta aí. Boa. Boa. A gente tava CT, mais, velho. Costa, costa, costa. Costa, caverna. Verna. Boa, time. Ó, vou fazer smoke passagem aqui. Vou tentar picar meio. Troca comigo aí. Eu vou abrir direto. Vamos ok. Vai ter rato, hein, eu acho. Vai ter rato. Eles viram muito o tapete ali de alto. Janelão alto? Vai dar pique. Liga. Mano, L. Ah, alguém me empolgou. Desculpa. Desculpa, mano. Desculpa. Sou maluco, vai L. Tô marcando no tapete. Fazer, janelão. Janelão vai ter, velho. Tô marcando. Tem uma pecinha, velho. Costa, Costa, Costa. Tapete, tapete. Passei aqui. Tem janela. Parei acima. Dois jungle. Eu tô baitando aqui, velho. Nossa. Essa smoke perdeu. Tá, porque tem uma bang pra janela, velho. Alguém quer? Não, não. Precisa fazer bang na janela. Tá de boa. Mano, nós vamos ter que trabalhar pro B, velho. Eu acho. Tem smoke na liga? Ou não? Não, né? Não, não. Acabou mesmo o smoke, ó. Vamos deixar eles errar. Vamos deixar eles errar. Eu acho que vai ter... Depois nós comemos A. Liga na direita. Vou passar plano aqui, Diniz. Vai, vai. Tá. Opto CT. Cheguei CT. Tô mirando de jungle. Django direita, amarelo. Peguei. Ah, e mais um na B. Hum, pegou passando. Ô, Banga VSM. O Banga VSM tá marcando aqui em cima, velho. Já tem quatro horas. Vou flechar. Janelão ainda, eu acho. Janelão, tem. Areia. Tem, mano. Tô chegando lá. Tô chegando lá pra entrar. Boa. Boa, boa. Cabecinha. Tem jungle, tá, galera? Nossa, ele me pegou ainda. Não, ele me pegou no strafe, velho. Vou caminhado. Marca a costa. Cuidado que isso aí tava rushando, velho. Ô, meu Deus. Porque só foi eu falar, velho. Fui eu só falar, é do jeito. Demorou muito pra lá, eu tava com faca na mão. Ah, velho. Costa? Tem 71, velho. Não tem que aguentar minha sense. Ele tava lá atrás, velho. Cuidado. Desse errado, mano. Tá todo mundo marcando lá, eu acho, velho. Vou bangar. Banguei. Tá de alta aí, cuidado. Só calma. Eu acho que sim. Acho que era melhor você descer errado. Costa, costa. Ai, costa. Ah, os caras tão putos. Peguei. Peguei. Nossa. Nossa. Outro V. Nossa, deu uma só. Vai atacar. Ele avançar. Ele. Ele avançado. Já não tô aqui. Toma, hein. Toma, hein. Peguei. Peguei. Moscou, Moscou. Moscou. Toma, Moscou. Janelão tá mirando. Capézinho? Capézinho? Ela é Moscou, velho. Que isso, velho. Nossa, que round Tô, 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 tô Você é louco, mano Ah, eu tô entregando Mas o time tá salvando Passa o jogo todo Alguém tem draft aí pra salvar? Guys, eu vou fazer um pick meio, hein Dá um, dá uma O cara que tá meio continua meio, véi Só troca com o cara É você? Vai embora Pô, banga Peguei 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 Nossa Tava a cozinha, velho Não vi, velho Tá, liga, liga Boa É seus o jogo, é seus, é seus Dois ratos, dois liga, dois liga entrando Boa, mais um, mais um Boa Isso, mano Tô, menos 70 Tô, menos 70 Tô, menos 70 Ai Vara, vara, vara Confio, velho Deixa, deixa ficar pra jogar Boa Ah, nice Tô, mais um time Você é louco Isso aqui não é um time, não é uma seleção, caralho Você tá doido Ah, nossa Também tive que puxar uma W Esse pick aqui Acho que Vai lá, vai lá O meu jogo é meio O meu jogo é meio O meu game tá meio, velho Essa CFG é boa, não é, rapaziada? Peguei meio Peguei mais meio Nossa, mano Vai ter aí Rápido Não Não Ai, eu tô mandando no escove Você tá doido, velho Pena que ele não dá bala Jogou muito Tá putado Tá putado, velho Oh, louco Esse ainda é o meu canal, não é? É Oh, louco, velho Ai Ai, que beleza Que beleza Que beleza Você pulou pro rato Ele ficou marcando Eu levei só bala, mas não Não, não Pois é Eu achei que não ia picar E eu tomei na bunda Você tomou na bunda, na real Nós tudo tomou Aqui Essa partida Essa partida tá tão deliciosa Que eu acho que eu vou postar Mais ou menos Uns 20 minutos, velho É o mínimo que essa partida tem que ter Não é? Eu banho a caverna lá Eu montei no mundo Meu crime tá de boa Ai, que beleza Nossa, velho Não, não fala, louco, velho Não, peguei 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 Ah, agora ele quer queira ser no perfil, então Ah, agora ele quer queira ser no perfil, então Cadeira Tem meio, será? Tem meio, tem meio Tem meio Ó Ah, ele gostou do stretch, você viu, né? Entendeu nada Eee Trevisinho tá aí Eu matei um cara que tava no tapete Eles não vão vim ver, não O cara, eles pensam assim Pô, o cara tá de tecno, velho Eles vão ficar sem tempo Tô querendo pegar Tô querendo pegar uma butterslide, ó Valeu, velho Jogaram muito Fala eu lá contigo, Dante Demorou, mano Tamo junto, velho É nóis demais, rapaziada Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Se inscrevam no canal, caso você não tá inscrito Beleza? Não acendo meu perfil quando sai vídeo É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Nossa, what the fuck Que desbalanceamento Ué, diferenciação de patente, mano Não é, velho Padrão, né, velho Você é louco Essa valve tá me tirando, mano Você tá doido? Galera, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Se inscreve no canal, se não você não tá inscrito Acompanha o canal aí Que é muito importante Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou Acompanha o canal Acompanha o canal